Vou falar uma parada pra tu, eu nunca tinha lido Deuteronômio 32, cara, na moral, parceiro, Senhor Deus, onde vendeu os inimigos? Cara, Deus vendeu o povo de Israel para os inimigos, porque o povo, cara, o cara é rebelde, nós somos assim, tá ligado? Nós somos rebeldes, a gente não ouve a palavra, a gente não abraça o papo dele, olha a situação, o pai, cara, ele nos criou, ele nos gerou, e a decepção dele conosco fez com que ele vendesse o povo de Israel para os inimigos, então a gente se pergunta por que que nós estamos passando por vários processos sinistros, por vários bagulhos mandados, a gente ainda se queixa disso, mas se a gente para pra pensar, tá escrito, em Israel um povo sem juízo, um povo que não entende nada, e se eles fossem, sabe, entenderia, então pega a visão, se nós estamos passando por um processo sinistro, as bagulhas não se resolvem, fiel, pô, para pra pensar na nossa postura, a nossa postura, nós temos que ter postura, ter inteligência de que nós estamos ofendendo o homem, cara, né, não, nós estamos afrontando Deus com o nosso comportamento, com as nossas atitudes, cara, eu nunca li uma parada dessa, pô, aí, na boa, tô boladona, até comigo mesmo, tá ligado? Bagulho estreito. Bagulho estreito.